Aquele lá tá só no caldo do Matheus Acho que é fraco Não sei como é que é o cara, mas acho que é fraco O Clemice O Clemice O Clemice O Clemice Vamos, vamos, Vini Salve Matheus Está impedido Não está impedido O outro lado lá está muito bem Deixei